Olha, hoje a doutora Carla está lançando aqui os seus produtos, sua marca própria, olha que legal, leva o seu sobrenome, não é isso? E são produtos 30+, 40+, 50+, fala um pouquinho sobre esses produtos, ficaram lindos, viu? Olha que linha, bem específica e bem bonita. Ah, olha, foram anos de estudo para a gente realmente conseguir desenvolver produtos que realmente sejam indicados e com concentrações adequadas de acordo com a idade. Porque muitas vezes você encontra no mercado concentrações que são para a população em geral. Só que uma pele de 40, às vezes, precisa de menos do que uma pele de 50, 60+, então a gente realmente estudou para poder colocar nesses produtos aquilo que precisa para a sua pele de 50+, Então, regiões que são mais sofridas com a fisiologia do envelhecimento, como região dos olhos, perioral, colo e pescoço, a gente realmente desenvolveu produtos ali com parceiros, lógico, com farmácias de manipulação aqui da região que são realmente parceiros excelentes para que a gente pudesse entregar resultados eficientes de acordo com a idade do paciente. Então, nós temos o sérum dos olhos, a espuma de limpeza, o tônico, região da boca, colo e pescoço e esse é um facial que agrega mais produtos, mais concentrações para que você possa fazer realmente o seu skincare completo. Não esquecendo dos viorais, então aqui também temos os fotoprotetores orais ou, às vezes, até uma suplementaçãozinha de vitamina, mas aí isso já não faz parte da linha. Aí o meu paciente é que vai realmente, eu vou fazer a indicação de acordo com as necessidades de cada um. Que legal! E olha, acompanham essa necessidade bonita, né? Produtos aqui de alta qualidade para o paciente da doutora Carla poder usar na sua casa, no seu dia a dia. Parabéns, viu? Sucesso! Muito obrigada! Parabéns!